Quero convidar você a vir conferir pessoalmente a Spring Sale, a campanha da Espaços em Lazer, que vai do dia 19 de setembro até o dia 1º de outubro, e inclui todos os itens de área externa, esse balanço maravilhoso, aquela poltrona, aquele sofá, todos os itens de decoração, com 30% de desconto. Você que vai receber os amigos aí pra Copa do Mundo, quer dar aquela remodelada na área externa, quando a gente fala área externa, não é só o entorno da piscina, não. É só varanda coberta, é só varanda gourmet. Venha conferir Espaços em Lazer.